Fiz book Vamo galho, vamo galho Janela, janela, janela Janela, janela, janela Volta ferro, voltei ferro Volta ferro Volta ferro Tá perto do mercado Joga a minha ainda Se eu morrer eu morro do Helio Django, Django, Django Beleza ferro Corra Que foi? Deu 360 Cê viu, cê viu, com style mano